Oi, oi pessoal! A aula de hoje será um treino de alongamento, mas mobilidade articular, principalmente dos membros superiores. Bro, por que eu devo trabalhar mobilidade articular? Mobilidade, alongamento, exercícios que exigem um pouco de flexibilidade, são exercícios importantes para manter a saúde da nossa articulação saudável. Com o tempo, a gente vai perder um pouco da proteção do nosso líquido snobial, varindo o desgaste maior da ativoação, por causa de força, impacto, etc. Então, nós vamos trabalhar um pouco de mobilidade apenas na parte de cima do corpo. Vou trabalhar um pouco de tronco, ombros, punho, dedos, cabeça, certo? O material que nós vamos utilizar vai ser uma bolinha, que nós já utilizamos nas aulas anteriores. Quem não tiver uma bolinha igual a essa em casa, eu sugiro que faça com bolinhas de papel ou com balão, tá? Coloque umas sementinhas dentro do balão, já vai fazer uma bolinha bem considerável, tá? E um cabo de vaçã, certo? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou um pouquinho no escuro aqui, né? É porque falta luz aqui em casa, estou usando a luz natural do sol, um solzinho maravilhoso, tá? E espero que vocês consigam. Então, pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula. Estou gravando apenas do quadril para cima, porque nós vamos trabalhar apenas essa parte do corpo, tá? Vamos começar com exercícios neutros, sem os materiais, tá? Vamos começar a fazer essa confissão do ombro, lá na frente, tá? Vamos para o meio e para. Vamos fazer os tempos bem amplos. Vai fazer dez repetições. Finalizou dez. Vamos na direção, vocês viram? Estava apenas indo, levando o braço lá atrás, frente e trás. É uma direção, agora eu vou levar lá na frente, tá? Mudei a direção. Vou fazer dez repetições que eu tenho, tá? Finalizou dez repetições, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Fica a coluna retinha. Só empilha um pouquinho o quadril para frente, tá? Ou flexora um pouquinho o quadril, empilhando o troco para frente. Vai mexer o braço assim, para frente e para trás, como se fosse um pêndulo. Vocês podem ficar segurando a bolinha, tá? E vai tirar a articulação do ombro assim, como se fosse um pêndulo, tá? Só que sempre não fica com a coluna retinha. Depois de fazer esses movimentos dez vezes, eu vou trocar e vou fazer dez vezes com o outro. Deixa eu ver aqui. Dez vezes. Se vocês quiserem se apoiar em algum lugar, fica um pouco mais fácil. Agora, nós vamos fazer um movimento circular. Como se a gente estivesse desenhando um ciclo, tá? Com uma bolinha ou com a palma da mão. Vai lá. Deixa o braço solto e mantendo bem firme a cápsula circular. Trocou o lado. Segunda bolinha. E movimentos de rotação. Tá? Dez vezes também. Finalizou. Agora, nós vamos fazer alguns alongamentos que a gente já conhece, tá? O primeiro alongamento que nós vamos realizar vai ser lá atrás. Vamos segurar a mão aqui. E vai abrir bem o peito, tá? Pra gente alongar um pouco de peito agora. Segurou de dez a quinze segundos. Nós vamos trocar. E vamos segurar lá na frente, tá? Vou ligar lá em cima, tá? Nada de deixar a mão caída. Com a mão na retinha, mantendo esse quadrado que a gente tem aqui do ombro. Vamos fazer quase que a gente tem aqui, tá? Vamos fazer uma matrizão e segurou. De dez a quinze segundos, tá? Olha por cima do ombro. Trocou o lado. Dez a quinze segundos. Dez segundos. Vamos. Agora, nós vamos fazer mais. Vamos alongar um pouco do nosso tríceps. Flexiona. Vamos virar aqui. E fica. Trocou. De dez a quinze segundos também. Finalizou aqui. Agora, nós vamos fazer na frente. Segura lá na frente com a coluna reta. Dez segundos. Agora, eu vou jogar o tronco lá pra frente. Não preciso descer muito, tá? E fica. E volta. Novamente. Fica um pouquinho. Um, dois, três e volta. Vamos fazer cinco vezes, tá? E volta. Um, dois, três e volta. Último. Um, dois, três e volta. Tá? Agora, nós vamos fazer o oito. Lá na frente, vamos girar. No mesmo sentido, as duas mãos. Mudou o sentido. Dez repetições, tá? Cada sentido. Vai alongar lá na frente. Segura todos os dedos. E leva lá atrás. E fica. Trocou. Lá embaixo, agora. Dez a quinze segundos também. Lá em cima. Lá embaixo. Vamos fazer um pouquinho mais rápido pra não demorar muito, tá? E finalizou. E finalizou, tá? Agora, nós vamos fazer o segundo movimento. Vamos pegar o cabo de vassoura porque vai ficar mais fácil pra vocês ouvirem, tá? Segura aqui o cabo de vassoura. A gente vai fazer flexionando e estendendo. Flexionando e estendendo. Tá? E vem aqui pertinho da câmera pra vocês verem melhor. Deixa eu colocar aqui, ó. Segurando o cabo de vassoura. Flexiona e estende. Tá? Esse movimento. Quero que fique 90 graus o braço de vocês aqui, tá? Isso. E foi. Finalizou dez repetições. Nós vamos fazer agora um levantamento frontal. A mão vai estar na linha dos ombros. Tá? Nós vamos fazer. Lá na frente e volta. Lá na frente e volta. Sempre, ó, alinhado com o ombro. Tá? Ó, seguindo. Não precisa levantar muito lá em cima. Nós vamos fazer dez repetições. Finalizou. Dez. Agora sim, nós vamos abrir bem a mão. Vai segurar bem lá na pontinha. A gente vai lá atrás, lá atrás, ó. O máximo que a gente conseguir e vai voltar. Nós vamos fazer esse movimento cinco vezes, tá? Finalizou cinco repetições. Finalizou cinco repetições. Agora, nós vamos fazer esse movimento aqui. Palma da mão pra cima. Vamos repetir dez vezes. Tá? Só que estende bem o cotovelo. Flexiona lá em cima. Tá vendo? O movimento do meu cotovelo, ele faz o extremo. Totalmente extensão, totalmente flexionado, tá? Vou no meu máximo. Vou fazer dez repetições também. Finalizou dez repetições. Agora, nós vamos utilizar a bolinha. Então, pessoal, eu já peguei a minha bolinha, tá? Depois dos exercícios livres e com o quadro de vassoura, nós vamos utilizar a bolinha. O primeiro exercício que nós vamos usar, que nós vamos fazer, né? É, estende o braço lá na frente, tá? Com uma retinha, totalmente a frente e vai caminhando com a bolinha, até o cotovelo e volta. Caminhou com a bolinha, até o ombro e volta. Sempre, ó, tentando utilizar os dedos, tá? Cotovelo, volta. Lá no ombro e volta. Vai fazer cinco repetições. Trocou o braço, vai fazer a mesma coisa. No cotovelo. E volta. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vem pro ombro e volta. Certo? Depois de fazer esse movimento cinco vezes com cada braço, nós vamos fazer o seu último movimento. É, como se passar com o braço esquerdo, que foi o braço que eu tinha antes. Aqui, lá embaixo, e volta. Lá embaixo. Vem no sul, tá? É um movimento completo. Dez competições. Finalizou dez. Eu vou fazer dez por um movimento. Finalizou dez com dois. Agora nós vamos fazer o seguinte. Segura a bolinha. Vai massa de rango, só. Aqui. Tá? Finalizou a parte, essa parte. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa a bolinha de lado. Os últimos exercícios, tá? O primeiro exercício que nós vamos fazer vai ser... São três exercícios para o dedo, tá? Para os dedos. Vamos fazer um jacarezinho. Tá? Vai fazer dez repetições. Uma mão. Dez repetições com a outra mão, tá? Depois o outro, a outra mão também, é a mesma coisa. Finalizou. Dez repetições. Vou voltar lá para a mão que comecei. Eu vou fazer. Tô com a mão totalmente aberta. Vou fechar. Vou estender o braço. Volta. Abre. Fecha. Estende. Volta. Abre. Fecha. Estende. Volta. Tá? O mesmo movimento aqui. Tá? Aberta. Fecha. Estende. Volta. Aberta. Fecha. Estende. Volta. Tá? Finalizou. O terceiro e último exercício. Vamos juntar todos os dedos com o polegar. 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 E vai unindo. Tá? Aqui. 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 E todos. E vai repetir dez vezes. Aqui. Aqui. Contra. Quem quiser fazer com o braço apoiado numa mesa, melhor. E vai alternando os dedos. Depois de fazer todos os dedos, juntou o quadro. Inicia, tá? Vai fazer todas essas repetições. Finalizou dez com cada mão. E a gente terminou a parte de mobilidade de superiores de hoje. Tá? Espero que eu tenha gostado. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.